Hoje acordei inspirado, tão apaixonado, querendo te ver Caminhando na rua encontrei uma flor e cultura no lindo buquê As flores mais lindas do mundo, comprei pra você e fiz um bilhetinho Na adega entrei e peguei pra nós dois o melhor e o mais nove dos vinhos Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis vezes o nosso namoro, essa era a surpresa, a comemora Duas taças à mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem acendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você estou, de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças à mesa e as flores, um vaso murchando Só me fazem chorar Arrumei a casa, preparei a cama, então resolvi te ligar Seis vezes o nosso namoro, essa era a surpresa, a comemora Duas taças à mesa e as flores tão lindas e o vinho no congelador Fiquei te ligando a noite inteira, nem acendeu e nem retornou Flores e vinhos pra quê? Se ela me deixou na mão Sozinho aqui sem você estou, de cara com a solidão Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças à mesa e as flores, um vaso murchando Flores e vinhos pra quê? O que vou comemorar? Duas taças à mesa e as flores, um vaso murchando Só me fazem chorar Flores e vinhos pra quê?